A CIDADE NO BRASIL Uma vez, me deu aquele clique te falou assim Foda, este filme era legal pra caramba e foi a versão do Antrax não tem nada de ver e se não fosse eu ouvir Antrax em 92, sei lá eu não ia ter ouvido se a FMynsque depois E todas as bandas que eu tive na vida tocaram pipelive e agora o segundo motivo que eu queria tocar esta música que no primeiro, primeiríssimo primeiro campeonato de Dispel, O primeiro show foi o Frank Simata, que era válido pelo time na época, e a primeira música que foi tocada foi o Pagmoura. O show que está aqui do meu lado, em 1999, chegou pra mim junto completo e falou assim, escutem, o que é que você acha da gente fazer um festival de surf music na onda? O Pagmoura comprou essa ideia e a gente tá aqui hoje, acho que só. A todos os que cantam essa música, a todo mundo que gosta de surf music, e principalmente a todos os metadeiros, redbangers, acuduradores, satãs, todas as regras que eu amo. Se não fosse o metal, eu ia ter que me agradecer. Se não fosse o metal, eu ia ter que me agradecer. Se não fosse o metal, eu ia ter que me agradecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.